Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS aderiram à greve nacional por reajuste salarial e suspenderam os atendimentos em várias cidades de Rondônia. As agências das cidades fecharam as portas em Cacoal, Alta Floresta do Oeste, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Colorado do Oeste e Jaru e também Machadinho do Oeste. Em Porto Velho, a greve no INSS é parcial. Na capital do café, que tem adesão total da greve, oito agentes do INSS pararam. Eles pedem reajuste salarial e aumento do efetivo através de concurso público. Atualmente, a agência de Cacoal tem dois servidores presenciais para fazer cerca de 45 atendimentos por dia. Com isso, os trabalhadores alegam sobrecarga de trabalho. Ainda de acordo com o funcionário da agência, o baixo efetivo faz atrasar as perícias. Que hoje tem uma fila de espera de seis meses após o agendamento. A greve em Cacoal começou na quinta-feira, dia 24. Está afetando o atendimento ao público. A agência encontra-se fechada sem a realização de nenhum atendimento. Assim, está sendo orientado os usuários dos serviços do INSS a procurarem os canais remotos de atendimento. Central Telefônica 135, aplicativo Meu INSS e o site www.gov.br.meusinss para efetuar as reclamações dos serviços presenciais. A categoria reivindica reajuste emergencial de 19%, perda salariais dos últimos três anos, arquivamento da PEC 32, a chamada reforma administrativa e a revogação da emenda constitucional 95-2016 do teto de gastos, além de melhorias nas condições trabalhistas. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.